This is not the fucking basics beat, motherfucker Dizem percação mundo a parte que ganha o termo comunidade Pra ocultar o nível porque na fase o Mali Relógico que eu fiz periódico e trás elegipe Pra trocar por TGR com função Multicalibre Quem não se desespera quando oportunidade ganha 500 Na cooperativa de reciclagem Nascemos com propensão a 10 na disciplina Nos programaram pra queimar fora o posto de gasolina Em vez de linha bate pra quem segura 9 Deve abater quem não usa sem container no salfete E quem não acha correto, progressão de pena Mas não liga se eu fico cinto a mais que a sentença Quero ver seu meme de áudio igual quando tromba Os monstros de uso e colento que não são S.A. O novo mundo laguna gerando sufocamento Afundando sua Hilux com você Dentro vai sentir o quanto é nula sua política de confronto Quando implora soporro no parque dos monstros Parque dos monstros, parque dos monstros A que crianças são soldados prontos pro confronto Parque dos monstros, parque dos monstros Fidelizador é só Galil, refeito com roubo Parque dos monstros, parque dos monstros A que crianças são soldados prontos pro confronto Parque dos monstros, parque dos monstros Fidelizador é só Galil, refeito com roubo Vou avisar agora, depois não adianta chorar Vão matar seu filho pelo gozo Com suspensão a se previna Pedindo faculdade em cada bairro Não transferência eleitoreira do crime organizado Vem ver a guerra civil, só um tirano Pode ser feliz de Rolls Royce Panto Se insere que eu prefiro seu guerreiro moderno Que obriga Globo a transmitir seu manifesto No parque não tem montanha russa Cinema 4K só ferita e faz explosivo o plástico detonar Em seguida, a cartilha da vida de bandidos Pra no enterro merecer fogos de artifício Os monstros outros são seres mitológicos São criados pelo egoísmo dos homens De negócios nas narinas Não soltam fumaça, não cospe em labaredas Mas viram liviações sem comida na mesa Vão sofrer com pelo raios Um projeto balístico, pelo quadro do coma Que não vai ser revertido em ter 33 dormindo De celular ligada, não pega a sig Derrubaram dois funcionários na negra política O diabo nos convence em esforço a querer Super fonte, 38 de ouro Ele não quer trocar o pórrego perdendo a esgosto Pelo poder de vida e morte no parque dos monstros Parque dos monstros, parque dos monstros Aqui crianças são soldados prontos pro consulto Parque dos monstros, parque dos monstros E deles na doa é soldanil e peito com roubo Parque dos monstros, parque dos monstros Aqui crianças são soldados prontos pro consulto Parque dos monstros, parque dos monstros E deles na doa é soldanil e peito com bomba O outro boy é um Nike, um oitão Com 40 apagar as pernas e sair da prisão Aí, o que faz? Gostei do my back Que mais vitória pro meu repé combater as PEC Que tramitam no congresso com o objetivo De dar posse da nossa vida pros bem-nascidos Conseguimos burlar censura de residência Porém, não sabemos roubar uma presidência Mas eu tô lá, estamos no planeta fome Onde os minutos de silêncio são nossos Ringuetones aqui nem é quem conseguiria se educar Com a falta de disciplina na grade escolar Sem cobertura, deca, benda de mental e guia Vira cartúrgico com o múmero e círculo de giz Vira comentário provocativo de internauta KKK, hashtag subiu, mas a cruzão de fai da era Tem paramilita com cemitério clandestino O gerou mais sangue tem como a cigótica antiga São incontáveis aos futuros Steve Jobs Bebendo sangue com mostráculas de brainstorm Enquanto João de Paulo Leman praticam esgrima Crianças são agredidas por pedirem comida Vão ingerir o nutriente pro confronto Pra decolar os que investem no Parque dos Monstros A que crianças são soldados prontos pro confronto Que crianças são soldados prontos pro confronto Que eles não dois, só galil e peito com rombo Não é a f***ing Basics Beat Você sabe o que eu quero? Sim All I need is a life of sin Speak to my girlfriend Speak to my girlfriend Tell me why I'm bloody in Speak to my girlfriend To die All I need is a life of sin Speak to my girlfriend Speak to my girlfriend Tell me why I'm bloody in Speak to my girlfriend Yeah Hell, mothaf***ing, yeah Speak to my girlfriend